Eu já não sei você na Coreia, ou não Mas se você quiser, pode cantar o Akashim Akashim, Akashim, Akashim A balança no tempo, vai cantar o meu escogu Akashim, Akashim Se você quiser, pode cantar o Akashim Akashim, Akashim A balança no menu Akashim, Akashim Akashim, Akashim Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Akashim A balança A balança A balança A dança é essa A dança é boa A dança é boa Akashim, Akashim Akashim, Akashim A balança na cidade A galera todinha Akashim, Akashim Se você quiser, pode cantar Akashim, Akashim A dança é boa A dança é boa A dança é boa